Cotas para negros na universidade é alguma maneira, é uma forma, cotas para qualquer etnia, qualquer minoria que é discriminada e que não ocupa lugares na sociedade que ela deveria ocupar. Então, as cotas são para resolver esse problema a curto prazo, acelerar a presença de uma minoria no contexto da sociedade, sendo que ela tem direito de estar ali e não está. É esse o objetivo das cotas, não tem outro, não é resgate histórico, porque se fosse resgate histórico seria uma ofensa. Ninguém passa um cheque para você dando o direito de você entrar na universidade por conta do crime da escravidão. A escravidão é um crime tão grande que não tem indenização para ela. Então, não é resgate histórico. Segundo, não é desenvolvimento individual. Quando você quer desenvolver um país, os indivíduos de um país, você melhora a educação como um todo, com a escola pública para todos. O problema é que nós precisamos acelerar o fim do preconceito. E o preconceito vem do fato de que há lugares onde certas minorias não entram por conta do preconceito. Então, a gente empurra elas lá para dentro, de modo que elas convivam com todo mundo e aí o preconceito vai baixar. Essa é a ideia. Agora, quando você começa a desvirtuar esta ideia, acoplando a ela, este lixo, este lixo, este lixo conceitual chamado lugar de fala, aí você estraga toda a nossa política pública de cotas. Quando inventaram esse negócio de lugar de fala e quando esse negócio começou a desvirtuar para a ideia de que só eu posso ocupar tal lugar, só eu posso falar, só eu tenho direito, quando começou a se esquecer de que o afro-brasileiro é afro-ifem brasileiro, quando se começou a se esquecer que o brasileiro é universal e o afro é minoria, quando começou a se inverter isso, perdeu-se a dialética do conceito de minoria. E isso se chama identitarismo, ou seja, é a exacerbação do projeto de identidade de grupo. Em outras palavras, é a extrapolação, a hipertrofia da identidade. Isso é um erro. E agora nós começamos a extrapolar ainda mais, porque as pessoas começaram a achar que com este mecanismo você resolve o problema de calar vozes ali ou aqui que estão reclamando. Então veja só onde está a extrapolação, onde está a hipertrofia e onde você chega. Sabe qual é o resultado do identitarismo? É o fascismo. É o fascismo, porque é o grupo não respeitando mais o universal do qual ele ganha direitos. é a política de grupos. É a política do fácil. E olha como ela se volta contra as minorias. Olha como essa política se volta contra as minorias. O exemplo é este aí. Masterchef. Um lixo que eu não assisto, mas de vez em quando tive que assistir, porque eu estou casado com a Fran. A Fran adorava ver comida. Eu vivo. Eu não vivo para comer. Eu como para viver. Então não tem o Masterchef. Para mim, competição de cozinha. Estou nem aí com isso aí. Mas tem gente que gosta. E aí a Bandeirantes tem um programa. Masterchef. São três estrangeiros que avaliam comidas. Um, inclusive, até com sotaque. São três europeus que avaliam comida. Ali, né? Eles ficam dando durinha nos chefes ali. E deram uma durinha numa negra que reclamou por racismo. Foi para os sites racistas, para os sites antirracistas, para os sites movimento negro e tal, e tal. Aí a Bandeirantes chamou lá um identitarista para resolver o problema. O identitarista deu, né? Deve ter lido algum livro aí da Djamila Ribeiro. Djamila? 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 Bom, é aquela moça. Bom, aí o cara solucionou o problema com o conceito de lugar de fala. Vamos dividir. A solução é simples. Basta dividir. Basta não pôr mais negros junto com brancos e não tem mais racismo. Solucionou o problema. Vamos fazer um programa Masterchef só com negros. Só que virou uma caricatura, né? Três europeus brancos experimentando comida afro-brasileira. Ou seja, os negros de novo na cozinha, servindo os europeus brancos que vão avaliar se o que tu de negro merece ir para o Pelourinho ou não. É, virou isso. Virou uma caricatura. Por quê? Porque o identitarismo é uma caricatura. Ele é a merda. E quanto mais identitários fazendo merda, mais nós estamos enfiados aí, né? Nessa situação onde nós não conseguimos avançar. Porque os liberais agora olham isso, a direita olha isso, tira sarro. Faz gozação, faz caricatura. E toda a discussão sobre minorias vai por água abaixo por conta da burrice dos identitários. É isso. Não dá, né? Gente, hoje é sábado. Hoje à noite tem lançamento do nosso Narrativas Contemporâneas em e-book e em papel. Livro comum. Já está na Amazon para você comprar. Agora, no lançamento, hoje à noite, nove da noite, você pode receber o livro autografado. Se você for um dos cem primeiros que comprou o livro, você já já recebe. Tá? A gente aguarda você lá. Tá bom? Você viu a live que eu fiz com a Fatorelli? Viu lá a carta que é para assinar, para mandar para os deputados? Não viu? Então vê a live da Fatorelli, vê a carta. Tá? Tá bom? A carta está num site chamado pauloguilaudelli.com Viu lá? Daqui a pouco a gente volta.